Oi gente linda, tudo bom meus amores? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas de natal, de decoração de natal, o que eu comprei para a gente enfeitar a arvorezinha, para a gente enfeitar o quarto, lembrando que também vai ter vídeo de decoração do quarto para o natal, vai ter vídeo montando a árvore, então eu já vou pedir para você clicar no gostei se você gostou da ideia, se inscrever no canal aqui abaixo, ativando as notificações para ficar ligadinho aí do que vai vir nesse especial de 30 dias, né gente, porque tem muito vídeo legal que eu criei para vocês, conteúdo legal, conteúdo com uma qualidade legal também, que eu estou me esforçando bastante gente, para dar a melhor qualidade possível para vocês, tá, então deixa aqui abaixo também o que vocês estão achando dos vídeos, da qualidade dos vídeos, do áudio, da iluminação, de tudo, tá, do cenário, e também gente, me acompanha nas redes sociais, vou deixar os links aqui abaixo para vocês, e aqui na telinha os nomes direitinhos para vocês me acompanharem, que eu estou sempre lá nas redes sociais, tá bom gente, um beijo para vocês, vamos lá assistir esse vídeo que está muito legal gente, vamos lá ver o que eu comprei de legal para o natal, tem muita luzinha linda gente, então vamos lá amores. Então gente, vamos começar pela minha árvore de natal, ela tem um metro e vinte, e ela é assim, eu abri já o pinheirinho, é com o pezinho, é bem simples gente, bem fácil de encontrar nos bazares e lojinhas, aqui eu comprei alguns lacinhos, dourado, roxo e vermelho, veludinho, muito lindo, borboletas de glitter, rosa, pink, roxo, lilás, muito lindas essas borboletinhas, e azulzinha também, ficou muito bonito, eu não usei todas hoje, mas eu vou usar em outros vídeos gente, aí é um doção gigante, tamanho da minha mão, muito lindo, dois cupcakes também de glitter, muito bonito para botar, dois bombonzinhos, balinhas, não sei, quatro estrelinhas douradas com glitter, que eu gosto de glitter né gente, borboleta, a estrelinha dourada também, festão, esse festão ele é diferente, ele é muito bonito, assim, ele tem um jeito com os glitterzinhos, assim, diferente, um efeito diferente, parece folha mesmo, muito bonito, aí tem esse festãozinho, coraçãozinho, muito fofo, que eu deixei atrás da árvore, esse kit de bolinha, o kit de bolinha mais lindo que eu já vi na minha vida gente, ele é rosé gold, é um verdadeiro maravilhoso, muito lindo também, eu comprei, comprei também esse kit de bolinhas pratas, tem com glitter, tem fosca e tem brilhosa, bem bonito também ficou, esse é o kit vermelho simples, de bolinha brilhosa e fosca, também ficou muito bonito, e esse kit é muito fofo gente, é bem grande as bolinhas, tem tamborzinho, e tem pinha, pinheirinho, acho que é pinha né, o nome, e saquinhos de presente, assim, presentinhos, embalagenzinhas quadradinhas, ficou muito fofo também, esse daí é o pisca-pisca branco, que ele tem um jeitinho LED né, e ele é branco, parece um jeitinho assim, meio lilás, muito bonito gente, olha só, eu tô mostrando ele pra vocês, ele é um branco que puxa pro lilás, eu achei muito bonito, e ficou bem bonito na árvore gente, eu gostei bastante, lembrando que eu também vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, eu montando a árvore, dando dicas de como montar a árvore tá gente, eu acho que vai sair amanhã, ou agora na próxima semana né, nesse especial aí de 30 vídeos no mês né, vídeo todo dia, aí gente, é o meu LED de pisca-pisca azul, que é muito bonito, olha só gente, ele é muito lindo, e eu também vou fazer decoração nos vídeos pra vocês com ele, eu achei ele muito cheguei, muito legal gente, muito bonito mesmo, bem diferente assim, do comum, do convencional, essa daí é muito linda também, é uma bolinha, vocês vão ver agora, com florzinhas gente, é muito delicado, muito bonito, tinha branca, e também tinha roxinha, eu optei por ela roxinha, porque eu achei que era mais bonitinho, e é bem fofinho assim gente, eu acho que fica bem delicado a decoração, e diferente ao mesmo tempo né, essa daí gente, eu queria há muito tempo essa arvorezinha de flor de cerejeira, só que eu nunca comprei, porque é muito caro né gente, mas eu achei essa daí mais barata, essa daí é um bonequinho de neve coloridinho, de feliz natal, com a plaquinha, achei muito bonito também pra botar na parede, e é isso gente, essas foram as florzinhas que eu comprei pra decoração, espero que vocês tenham gostado, e aí fiquem com o videozinho do spoiler dos próximos vídeos gente, muito fofo, muito lindo, decoração, estou apaixonada por essa decoração, realmente ficou muito lindo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, clique em gostei se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ativando as notificações, pra verem os vídeos né gente, que nesse mês a gente vai ter vídeo todos os dias gente, os vídeos especiais pra vocês, então é isso, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, e conto com a companhia de vocês aí, durante esses 30 dias de vídeos, beijinho beijinho, tchau!